e hoje é um dia muito importante que dia hoje o dia da bandeira nacional e que que significa uma bandeira gente é um símbolo é um símbolo de um país é um símbolo de estado até de um time de futebol é um símbolo tá a gente tem que respeitar bandeiras e o que que significa essas coisas da bandeira o verde vão virar para lá amiguinho o verde representa nossas matas florestas riquezas verdes são riquezas naturais que o brasil é muito grande o amarelo representa nossas riquezas riquezas nosso ouro nossas pedras nossas riquezas mesmo para estar ficando a mamãe você tá ficando a mamãe a mamãe tá falando assunto sério de geral de geral tá vendo não gente o azul é não tá doendo pode falar se você quiser tá o azul representa o céu é isso mesmo fala pessoal o azul representa o céu o branco o azul representa a paz e tá escrito lá ordem e progresso e cada estrela dessa representa um estado inclusive Brasília que a capital do país distrito federal tá bom então para quem gosta de cores que nem a mãe do agiu e quem gosta de aves é uma bandeira muito linda muito colorida né filho muito linda a gel a bandeira foi embora o que que aconteceu com a bandeira foi embora amanhã a bandeira ela subiu o que a gente faz agora a gente não é falta de respeito com a bandeira não tá ela caiu eu vou pegar mas é só a bandeira resolveu embora filho pessoal botei a bandeira no lugar tá dei uma pausa e botei a bandeira no lugar então vim me despedir de vocês falando que a bandeira é um símbolo que a gente tem que respeitar de qualquer país tá e principalmente a nossa bandeira brasileira né E tá aí o super a gel com a bandeira que ele tanto ama né que ele é muito brasileiro nesse canal o que que você vai falar para os seus amigos agiu será que eu tava lá vai ah meu filho diz qualquer coisa não vai dizer nada gente então até a próxima um beijo